Biques in Levine Vamos nessa bebê Eu descobri Teu segredinho Se exedei o praflavela Pra sentar pros irmãozinhos Eu descobri Teu segredinho Se exedei o praflavela Pra sentar pros irmãozinhos Teta, seta, 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 vai no show! Vai no chão Vickzinho leve Vickzinho leve Vickzinho leve Vickzinho leve Vickzinho leve Eu descobri O teu segredinho Eu sedei O pra favela Pra sentar pros irmãozinho Eu descobri O teu segredinho Eu sedei O pra favela Pra sentar pros irmãozinho 3Tcccccccccccccccccc�ccccc 87, vé you should play all figured Vai no show Vai no show Vai no show Vai no show Eu vou nessa, bebê GD Magnífico Moleque tá lançando só couro com coça